Foi by O que tem até a sua? Tem que estar sudo do wrestling, ele muito bem de wrestling com o Japão Não tem nenhum jogo com esse não. Porque se não esse milhão tem 83% de KO. Nocaute. Ele pega muito perigoso. Eu tinha que estar falando português com ele. Você. Acho que alguém não sei o que não deve ser brasileiro. O que não deve ser, né? Ah, 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 não. Nossa senhora! O Gustavo! Tchutu nem é de maçã. Japonês, né? Sima, 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 sima. Esse eu acho que ele viveu no Japão, né? Ele viveu no Japão. Viu? O ginásio do de Japão. Viu? O ginásio do dia de Japão. Ai, então ele foi lá cumprimentar o pessoal do ginásio dele Deixa eu tô negando 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 Deixa eu tô negando